Vamos ver se vai ser o Massacre Elétrica Parte 2 Olha lá Espero... Espero que vocês gostem Porque esse aqui tem a Juve Quer dizer, tem o Cristiano Ronaldo Vamos lá Se esse mito vai imitar O Buffon vai bufar O Chesney O Danilo Teoricamente Com essa formação Padrão É um dos melhores Para eles Ou não, depende De cada fator Vamos lá 265 inscritos Eu acho Se não me engano Eita Foi lá Foi lá no Interlagos Golaço Não Iguain O Guain só perde gol Moço Oh Goleirovski Aí gosta de bola em goleiro Não Hum Uma nova temporada Um novo começo E o que passou Precisa ficar pra trás É Não adianta nada Ficar pensando no título Pescapoca Agora vai Agora vai Vou ter que tomar um Red Bull Oxe Que troço na cabeça Do Veja aí A escalação Ah Eu tenho que tomar energético O time foi escalado No 4-3-3 Com pontas abertas Quero explorar bastante Os lados do campo Quando esse esquema Funciona bem Fica difícil De marcar Eu não tomo energético Principalmente Quando os 3 do ataque Estão a fim de jogo Ah Eu não curto Abre o jogo Na lateral Meu negócio É Aguinha Posição boa Para cruzar Ou é 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 Que o que? Não Eu não tomo Você toma É o que? Cacho Eu não Ah Estou Eu sou Eu sou Light Sai Nossa Aquele jogador parece um meme lá Que matou a mãe né Esse jogador aqui ó Quadrado Ou enquadrado Não precisa apresentar para ninguém Foi Continua sendo uma peça fundamental em qualquer time Qualquer liga de qualquer país Eu trouxe um menino Lionel Masso Lionel Masso Um extraterrestre No meio do futebol Um ET Marciano Cristiano Ronaldo Está em campo hoje Cristiano Robaldo Ah Globo a gente se vê por aqui Que o Arthur tem um troço na cabeça É Era para pegar o Bayer Ah lá Aí está dois Ah lá Você está ouvindo na TV O jogo Você está ouvindo o som do jogo na TV Ah Estou ouvindo daqui Estou ouvindo daqui Eu estou no fone Ah Goleiro doido Ah Ah Você vê eu jogo Eu jogo Ei caramba Ah Eu jogo online Eu Eu estou O que? Eu estou na TV moço Nem no celular não Arthur Antoine Griezmann Desarme preciso da hora certa Para jogar online É top Vamos dizer assim Agora para fazer live É um lixo A minha net A minha net A minha net É de veneta Não entendi Pode dar lag Perigosíssimo Pega o goleiro com muita firmeza A questão não é lag A questão é se sair da sessão Hum Aqui Passe bem interceptado A nossa jogatina está suave E o goleirão chuta para longe É o que? O goleiro? É normal Ou é normal aí? Se arrependeu pegar o FIFA 20 Ou poderia pegar Esperar um pouco A bola dominada na ponta Cristiano Ronaldo Ah É mesmo Ou Mandou na segunda trabe Tentou afastar o perigo Deu ruim Ótima chance Para ficar na frente Defende Ter Steg A bola está viva Deiro de pinga Mais... Arthur Arthur Shen Você acabou de botar O problema é Criar essa duas debelha O problema é Chesney Cruza certo, menino Estou com raiva Abriu a jogada na lateral Dali pede o cruzamento, hein Sami Khedira Ah Estou jogando fácil Não Eita lasqueira E aí Pode nem falar em suave Que acontece Algum treco Está impedindo Ixi Maria Sami Khedira Oh, pô Internet Não Porra Caralho Você está aí ainda Agora não entendi Tá E agora não sei o motivo Matuidi Matuidi Não Alagada Matuidi Você perdeu a conexão A partir daqui Ganhou Ganhou Eu achei Só perco Eu saí, né Fudeu Deu lagada Aqui no FIFA Galerovski Me lembro Nem lembro a duração Que ficou Não sei Porque O que acontece Enquanto eu estava jogando FIFA 20 Eu estava fazendo o download Do conteúdo Pode Você saiu Deve ter saído Deve ter saído Então, galera Eu joguei o FIFA 20 E o que acontece Eu joguei online E eu estava baixando O GTA O GTA É Eu estava jogando O GTA Eu estava jogando FIFA 20 E eu estava baixando O GTA Né Baixando o GTA E enviando Gameplay De Enviando Gameplay De Não sei qual Acho que era do GTA também E estava Enquanto eu estava jogando FIFA 20 E online Não estava dando lagada Não estava dando lag Nenhum Convidar Mas ia saiu Né Aconteceu alguma coisa Aí na internet Nossa Certo Vou enviar até um convite Aqui Certo Mas Sei não Acho que Deu alguma coisa estranha Na internet Nossa Será que grava O menu Lá do PS4 Lá Porque eu estou gravando FIFA 20 Né Vamos indo 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 Eu vou encerrar aqui Galera Porque O povo O que acontece O amigo Saiu do O amigo Saiu do Online Aí Entenderam Até 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 Obrigado.